Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse pano de prato com esse barradinho econômico feito com cinco carreiras. Esse barradinho pode ser feito em panos para o Natal. Vou começar mostrando a estampa do pano e vou mostrar todos os detalhes desse barradinho, o tamanho que ele ficou, a linha que eu utilizei para fazer ele e por quanto eu vou vender esse pano. Esse pano, ele tem essa estampa. Não é um pano muito grande e eu fiz o caseado em toda a volta dele. Caseado simples, com três correntinhas de espaço. E fiz esse barradinho aqui na parte de baixo. Ele é um barradinho bem fácil. Aí, se vocês gostarem desse pano com esse barradinho, deixa o joinha no vídeo para eu saber se vocês gostaram. que eu vou fazer o passo a passo dele no próximo vídeo. Então, eu vou mostrar o barradinho virado aqui para baixo. E já vou virar o pano para mostrar o tamanho que ficou esse barradinho. Fica assim o barradinho virado para cima. E esse barradinho ficou com o tamanho. De seis centímetros e meio. Os meus pontos, eles são bem apertados. Quem tiver o ponto maior, ele vai ficar ainda mais alto. E eu utilizei para fazer esse barradinho, essa linha na cor verde bandeira. E vou vender esse pano com esse barradinho alto e econômico por 12 reais. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, deixe joinha. E até o próximo vídeo.